É gostoso de passear com o céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso de mais Chega me dar prazer Quando estou com vocês todos os braços da paz Pensamento, viagem, me vai buscar Meu bem, que não posso ser feliz e sim Nem pode vir, o que é que eu posso fazer Estou com saudade de tudo o meu desejo Estou com saudade de tudo o meu desejo Olha quem está na academia comigo hoje Isso é a esteira Cuidado para a senhora não ligar Rápido aí É A hora que a Graciela vem treinar Só vem com ela A senhora faz a esteira Dá uma caminhadinha, é bom né 47 minutos já Funciona Estou filmando a senhora aqui para o Brasil ver A visita ilustre que eu tive hoje aqui na academia Acompanhando Minha malhação Olha um dos motivos que eu quero morar na fazenda aí É ter essa visita o tempo todo aqui comigo Essa presença Olha um dos motivos que eu quero morar na fazenda Olha um dos motivos que eu quero morar na fazenda